Joga pros criar, todo indecente Joga pro LB, joga pros gerente Vim no rabetão, ensarra no pente Esse é o pique, ritmo quente Piranha, joga a bunda pro ar Oi piranha, não para de empinar Piranha, joga a bunda pro ar Oi piranha, não para de empinar Joga pros criar, todo indecente Joga pro LB, joga pros gerente Vim no rabetão, ensarra no pente Esse é o pique, ritmo quente Piranha, joga a bunda pro ar Oi piranha, não para de empinar Piranha, joga a bunda pro ar Oi piranha, não para de empinar Hey dez e pipa Eu sou uma explosiva Não tem jeito